É as 7 perguntas que eu sempre quis perguntar ao Georgina Quero ver o que é que o Ronaldo vai perguntar Eu agora estou a acompanhar a vida do Ronaldo pelo Youtube Ele diz que quero passar o Sr. Bista Sr. Bista Oh Ronaldo, que música é esta, mano? Parece música tipo de um... Tipo quando chega ao canalizador a casa, bro, sabem? Naqueles filmes bem estranhos Ah, não, não vou ver esta merda assim, desculpa lá Prefiro ver em espanhol Quero aproveitar o teu canal para que a gente me conheça Quantas bolas tens? Espera aí, Ronaldo Zero, né? Olha, mas se ela quisesse ter duas, também era na boa, ok? Vai lá, não quer dizer nada Vai, olha aí, então Georgina Rodrigues Rodrigues Terceira, estou a começar assim Ah não, ok, é uma... Este não estava, te lo juro Um beijinho assim Sete perguntas e uma picante Oh meu Deus, Ronaldo, o que é que lhe vais perguntar, mano? Oh Ronaldo, olha aí E estás a ser gravado 900 golos, pá Hoje vou fazer uma charla com o Gio Pero para ser mais divertida Vamos arrugar um juego Ele gosta muito de dizer Vamos arrugar um juego Eu acho que o Ronaldo Vai ser a catchphrase dele Vamos arrugar um juego Que medo É lá, o Ronaldo Que música é esta? Qual é o que mais rábia te dá Rábia Rábia Injustiças Ai não, o que é que tu não gostas de ler sobre ti? Sobre ti Ok, as mentiras e as injustiças Ok Ok, laguei Preparada para a segunda? Muito bem Estás muito sério É broma Estou concentrada Concentrada Qual é o que mais orgulho te sientes como mãe? Estou muito boa Como estamos criando... Olha o disso mesmo, está muito boa Olha aí, olha Como estamos criando a nossos filhos? Essa! Que anda pai, o Ronaldo é meu pai Eles ainda estão um bocado todas fodidas Vá, para Se não há nós, oh Que anda Ronaldo? Pai de família Ele tem seis filhos Espera aí Um, dois, três, quatro, cinco Que puta São cinco afinal Mesmo assim Será que o Ronaldo sempre que finaliza diz Sim E quando eu digo sempre que finaliza É tipo Quando ele teve um filho Tipo imagina Sei lá Acabou de ter a tentativa De ter um filho Será que ele... Sim Estou brincado Desculpa lá, Ronaldo Se vais a ver isto Opá, piada de merda, mano Pronto, já não vou fazer vídeos com ele Já não vou ter vídeos com o Ronaldo, mano Ele vai ver estas merdas E não me vai convidar Eu estou a estra... Eu estou-me a enterrar a mim próprio Eu estou-me a enterrar a mim próprio, mano Se ele vir esta merda... De tocar-me cem por cien a ellos Cem por cien A boca e o coração E eu E a mi Cem por cien a ellos E sim, um poquito a mi Aquelas lendas são estas Ok, certo Parece um riso dos Sims Espera Aquelas duas bolinhas são as picantes Ai, porquê que ele não vai logo àquelas, pá Ui, se está aberto é porque ela quer sair Si, vale Se tu queres... Então sacamos Dá-las borbilhinhas, pá Regina Rodriguez Preparada para a terceira pergunta? Uh, esta é buena Que papel ocupa tu móvil en tu vida? Podrías viver sem ele? É a verdade Aqui não há política Aqui... Políticamente é correto A ver, meu móvil ocupa um papel de conexão Me conecta com o trabalho Me conecta com a família Quando estáis longe de mim E me conecta com as pessoas Que não posso ter contato a diário Porque vivemos longe de mim É uma herramenta importante Herramenta Claro Pero poderia viver sem ele Poderia viver sem ele Sem vosotros não Sem o meu móvil, sim Tão linda, man Sem eles não Mas seu telemóvel sim Olha, tão fofinha Podia What? Não lo creo, pero bien Gracias Quarta pregunta Ele tem cara de cartoon, bro O Ronald tem cara de cartoon, mano Seis a ser um desenho animado dele, bro Foi engraçado Quarta pergunta Esta eu creio que vai ser Uma muito boa Simples Emote Que é o mais difícil De ser Georgina? Que sou uma pessoa Muito exigente Muito comprometida Muito comprometida E sou muito detalhista E tenho muita empatia Por as pessoas Quando não sinto Que é recíproco Pois Não o llevo muito bem Ok, same Same, juro Já vamos ao emote, chat Ok Já vamos ao emote Pode ser divertido um pouco Estás muito sério Estás contestando muito bem Quais? Quero aproveitar o teu canal Para que a gente me conheça Quantas bolas, tio? Oh, vês o que é que ela disse? Quero aproveitar o teu canal Para as pessoas me conhecerem Ela sabe Ronald, cuidado Posso estar a aproveitar de ti Ronald, cuidado Olha, olha Estás tão mal Que? Que bobo eres Que bobo Que bobo Que mira bobo Que eu disse Que mira bobo Que mira bobo Que mira bobo Ah, vente para já Quinta Há temporada 3 De Sois Georgina Sim Vai ser, sem dúvida Oh meu Deus Eles não planearam nada Isto para promover A terceira temporada Espera, ela tem 3 temporadas Da vida dela na Netflix Foda-se, mano 3 temporadas Foda-se Georgina, calma Também Que puto Há duas Vai ser a terceira A melhor de las temporadas E aparece a Cristiana Também Assim que Querem ser famosas Ele é mesmo Ele sim Eu apareço lá Vai ser a melhor temporada Pronto Eu apareço lá Então, foda-se Georgina Ser famoso Como o papá Quero ser famoso Ser famoso como o pai É fácil É fácil Que Que Tienes mucho dinero No Ela logo Quero ser famosa Porquê? Tens muito dinero Mano É só isso, mano Quero dinero Quero, não quero ser pobre É só isso Quero ser famoso Porque dá dinheiro Não 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 trabalha Olha, vou-te dizer É fixe Mas às vezes É fixe tirar fotos Mas às vezes Não consegues fazer muita coisa Porque estás a tirar fotos Portanto É uma blessing É uma curse Mano Vou-te dizer Como é que ela se chama A menininha? Como é que se chama A menininha? Pronto Filhinha do Ronaldo E da Georgina Olha que Bueno Famoso significa A menininha famosa Que é muito importante Qual é a pessoa mais famosa Que a pessoa dos conhece? Mamã E eu? Então e eu, mano? Mas eu sou o Ronaldo, bro Eu sou o Ronaldo E tu não me conheces É o próprio filho Chocante O Ronaldo É uma biblioteca de emotes Mano O Ronaldo É uma biblioteca de emotes Mano Ela tipo O Ronaldo É assim Sabes que Aqui a mãe Aqui a mãe Vai querer? Sou a Georgina Sou a Georgina Ok Olha Promo Toma Sexta É que depois Eu faço muitas bromas Ela me diz Estava fazendo muitas bromas Eu não me gosto Eu tenho que comportar bem Eu sou importante Mas por o caminho Não te preocupes Me vou importar Porque está terminando Esta é a? Sexta 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 Tres coisas que levarias A uma isla Desierta E o Ronaldo Foda-se Obvio Mis hijos e tu Mi familia Sin duda Nota-se que o Ronaldo Mano Eu sou um bocado Como o Ronaldo Imagina Numa relação Eu gosto muito De me sentir Asegurado Pela minha namorada Tipo Ele é um bocado Assim também Mano É fixe É fixe ver isso É fixe ver que eles funcionam bem Mãe Cercana Água e comida É fofo É fofo Mãe Bien de roupa Todos por si acaso Uma bien contestado Estás-te a comparar o Ronaldo Mano Neste aspecto Caralho Não posso Mano Ele não é o ser humano Ele é Ele é Caralho Mano Ele Foda-se Três coisas Trarias Para uma ilha deserta Família Água E comida A cena é que imagina Ela já vai para ilhas desertas Aliás Ela deve ter uma ilha Estás a ver Então tipo Para Noé Última Pois Pois Ela sabe Que mensagem lhe darias A las miles de ninjas Que te sigam As redes E que te buscam Cada dia Que sean buenas personas Que sean positivas Que no se centren En la negatividade De las personas Hacia ellas E que luchen Por sus sueños Por supuesto E que siguen Siguiendo-te Claro Que me tomen Este caralho Mano O Ronald Mano É Continuando a seguir A pôr ali A cena dela Claro Que me tomen Que me siga E E E já As lantas Estás adiantadas Está bueno Ah Eu quero ver É spicy Agora Ok É uma mensagem Tipo chill É fixe Eu acho que ela Tenta segurar um bocadinho A Georgina Deve ser tímida As legendas Estão todas fodidas Mano Eu vou tirar as legendas Quer dizer Não vou nada Qual é a coisa Que mais te molesta De mim Em casa E não me has dicho Nunca Coisa que mais o chateia Que lhe chateia Sobre ele E ela nunca disse Não Ronald dura Cinco segundos É muito tempo Ronald Cinco segundos Man Tem que ser menos Pa Me dices todo Tu Já la verdad Está dices demasiado Já está de furia De dizer nada Que não sepas Ayer me ha dicho Así que É como Un quiero E não puedo Eu le daria Un 4 4 Querido Pones Una camiseta de algodón Con degradado Un pañuelo En la americana Unas zapatillas Con detalles Los rotos Vamos avançar Já vimos isto Espera Eu te digo a ti Todo lo que pienso Te guste Eu digo tudo o que penso Así que por eso Somos una pareja Será que somos um casal E vamos ser para sempre Ok Acho que é agora A spicy Agora é spicy Chato Eu não vou pôr as legendas Caralho Ele diz La última pergunta Cristiano Obrigado pessoal Pela oportunidade Ele já está a acabar o vídeo Na puta das legendas Mano É esse Tá bem Eu vou deixar as legendas Porque eres tão guapo Fiche Porque és tão linda Porque me ves com olhos de amor Porque me ves com olhos de amor Uau Ganda resposta Man Espera Ganda resposta Porque é que és tão linda Porque me ves com olhos de amor Xiii Vou começar a dar essa Vou começar a dar essa Man Rizzaldo Não Georgina Tem Rizz também Calma Sou os dois Rizzlers Man Encantou Como és para de canal Tu podemos ver Eu já estava Te lo juro Foi um soling assim Estava straddling Well Gracias chicos Oh Ronaldo Espero que vos guste E em breve Nos vean Besitos Em breve Eu acho que tu se diz em breve Mientras Mientras Nos viemos Mientras É mientras Tchau Tchau Ronaldo Em breve Te vejo Em la calle En la calle En Ronaldo O Ronaldo Diz xau Vocês têm que dizer xau Se o Ronaldo Diz xau Vocês dizem xau De volta Anda Ronaldo Caralho Muito fixe Estes são os tipos de vídeos Que eu gostava de ver Mas se as legendas Estivessem boas Acho que estes vídeos São fixe Mas olha Vocês acham Agora uma cena Vocês acham que o Ronaldo Algum dia Vai passar o senhor besta Em subs Eu não acredito Eu não acredito Chato É muito difícil Eu vou explicar porquê Porque tem que haver Consistência Tem que haver Consistência E não é só consistência Tipo o Ronaldo Tem que entregar Conteúdo melhor Que este Não é que este Não seja bom Chato Mas vai ficar Tipo imagina Olha a diferença Para este vídeo 5.5 E a diferença Para este 49 Teve aquele hype inicial Mas agora pronto Tipo tem 5 milhões 5 milhões 6 6 Este foi o hype inicial Depois já parou O que é que isto quer dizer Ou o Ronaldo Tipo me chama Para o canal dele Ronaldo Ou eu salvo-te o canal Estou aqui para isso Ou me chamas Para o teu canal Eu ajudo-te a gerir o canal Ronaldo Eu não sei se me conheces Ronaldo Eu vou fazer aqui Mano vou fazer uma apresentação Aqui portfólio Ronaldo Olha é assim Eu neste momento Já não faço vídeos Eu faço música Também posso cantar para ti Se quiseres Ronaldo Mas é assim Eu ganho um canal Com 3.7 milhões De subscritores Ronaldo Eu tenho Estejam calados Chato Escalem-se Eu tenho 1.3 350 Eu tenho 1 bilhão 350 milhões de views Ronaldo Comecei em 2012 Portanto já foi há 12 anos Que estou aqui Eu percebo mais ou menos De Youtube Eu consigo-te ajudar A elevar A elevar o teu canal Ronaldo Eu não estou a brincar Eu tenho a certeza Que consigo fazer Cenas do caralho contigo Se quiseres Ronaldo É assim Sou um bocado estranho Sou Tenho um sentido de humor Estranho Tenho Mas eu sei que também tens Vai-te foder Portanto Ronaldo E essa é a ganda dupla Eu não preciso aparecer nos vídeos Eu posso-te ajudar a realizá-los Dou-te ideias Estou na tua equipa criativa E o caralho Fazemos grandes cenas E eu ajudo-te A passar o Sr. Best Fica aqui dito Eu ajudo-te a passar o Mr. Beast Mas tens de confiar em mim Tens de acreditar em mim A bola está do teu lado Ronaldo Olha Dá-lhe assim Pega na minha resposta Pensa que é uma bola E faz assim Olha E vai lá Volta ao mundo E o caralho E faz aquelas merdas E pronto A bola está do teu lado Literalmente Vamos lá Pronto Fica aí E vamos passar o Sr. Best Também O Mr. Beast O The Beast Como disseram Nem sabem dizer The Beast Mano Foda-se 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 Foda-se